Olá pessoal, eu sou o William Ruff, hoje vou falar um pouco sobre o modo Ghost em Ghost Recon Breakpoint, beleza? Bora ver então, mas antes de começarmos já quero pedir a você que deixe o seu like aí para ajudar na divulgação do vídeo Caso seja novo por aqui, não se esquece de se inscrever para conferir todos os conteúdos, os próximos conteúdos que estão aí para sair também Tem muita coisa aqui sobre vários games stealth, com certeza você vai gostar bastante, beleza? Então pessoal, nas últimas semanas aí a gente viu uma verdadeira enxurrada de críticas a Ghost Recon Breakpoint Foram aí bugs, microtransações, problemas de conexão, enfim, a lista é longa, teve muita gente reclamando sobre muita coisa Muita coisa realmente baseada em fatos e muitas coisas também baseadas em mero achismo e hate gratuito A gente sabe que rola bastante isso na internet também, beleza? Fiquem espertos Mas parece que enfim a poeira está baixando, os produtores de conteúdo sanguessuga que eu já tinha comentado no outro vídeo Enfim, estão indo para o Fallout 76 e vida que segue Enquanto isso, as pessoas que realmente curtiram Ghost Recon Breakpoint ou que não estão enfrentando todos esses problemas que outras pessoas estão Continuam jogando, se divertindo Nesse cenário, enfim, uma nova pergunta começa a ganhar espaço na comunidade E essa pergunta é Quando virá o modo Ghost para o Ghost Recon Breakpoint? Perceba que a pergunta não é Haverá um modo Ghost em Ghost Recon Breakpoint? E sim, quando chegará o modo Ghost a Ghost Recon Breakpoint? Isso porque eu acho que todos na comunidade já dão como certa a adição desse modo em algum momento Mas, peraí, só um minuto Eu sei que tem muita gente que está chegando agora ao Ghost Recon Breakpoint Tendo jogado muito pouco o Ghost Recon Wildlands Ou nem mesmo chegou a jogar o game Então, eu acho que cabe aqui uma breve explicação sobre do que se trata esse modo tão amado E até odiado por algumas pessoas, né? Porque realmente é bem hardcore O modo Ghost foi um modo que foi adicionado ao Ghost Recon Wildlands Para atender aqueles players mais pesados, né? Aqueles bem hardcore mesmo Desde o lançamento do Wildlands Sempre teve uma parcela da comunidade Que pedia que os desenvolvedores adicionassem um modo um pouco mais realista Algo com um nível de dificuldade que fosse realmente desafiador E assim nasceu o modo Ghost Um modo com apenas uma arma Recarga realista Morte permanente Enfim, tem várias outras coisas Quem não jogou ainda, eu recomendo que jogue Está lá no Ghost Recon Wildlands É muito interessante Vale muito a pena Esse modo foi um sucesso Logo de cara, né? Agradou a todo mundo E inclusive deu uma nova vida ao game, né? Que já estava meio indo ladeira abaixo Trouxe vários outros players também Então vale a pena mencionar isso também, né? Eu joguei bastante esse modo Produzi bastante conteúdo nele também, né? Fiz inúmeras lives Sem HUD, né? Claro Fiz vídeo de dica Fiz vídeo de stealth kills Fiz operações especiais Fiz campanha Aliás, foi nessa época também Que o canal começou a ganhar relevância na comunidade, né? Se você digitar hoje Modo Ghost Ghost Recon Wildlands No YouTube aí Ou no Google Sei lá, qualquer lugar Com certeza os primeiros vídeos que você vai ver Serão os meus, né? Então realmente ganharam bastante relevância Então, mas onde eu quero chegar? Quando eu vejo a Ubisoft admitindo publicamente Que cometeu vários erros com o Breakpoint E que quer consertar esses erros Eu só penso em uma coisa Modo Ghost Claro, porque é isso que os players querem É isso que eles pedem Então eu digo Ubisoft Façam as pazes com a comunidade Trazendo um modo com elementos que a comunidade tanto pediu Em Ghost Recon Wildlands E que agora pedem em Ghost Recon Breakpoint, ok? Traga um novo modo Ghost Focado na sobrevivência dessa vez Tendo que usar apenas uma arma Como antes Com morte permanente, claro Sem níveis de arma ou de equipamento Com caça, né? Aprimorando a utilidade das rações Da hidratação Sem poder fazer viagem rápida Importante isso, né? Com recompensas exclusivas Sempre tem que ter Inclusive nesse modo faria total sentido Os jogadores jogarem sem o auxílio dos Ghosts aliados Que vão ser adicionados logo logo aí A gente já sabe, né? Enfim, tudo isso Façam isso, né? Agora a gente teria, enfim Um modo Ghost realmente desafiador Imagina ser detectado por um drone asrael No meio das selvas ali E ter que fugir loucamente dos lobos, né? Pra salvar a vida, de fato Imagina encarar um behemoth Sabendo que no meio ali da tiroteio Um morteiro caísse na tua cabeça Ia significar a perda do save de trocentas horas Isso adiciona muita adrenalina ao game Aí sim teremos a real sensação De sermos caçados Que era a sensação que eles queriam passar, né? No início, entendo eu A gente ia ter que fugir de fato Em vários momentos Sem falar que o fato do game ser totalmente online Ia acabar também com aquela farra dos engraçadinhos Que gostavam de fazer ali um backup de save No modo Ghost do Wildlands, né? A gente sabe que rolava bastante isso também Claro que um modo com morte permanente E com tantos elementos desafiadores Ele pode ser muito frustrante Num jogo onde você pode morrer por causa de bugs Portanto, seria necessária a correção imediata De alguns dos principais bugs relatados pela comunidade E segundo a própria Ubisoft Já estão trabalhando na correção desses bugs Para melhorar a experiência dos jogadores Enfim, vamos aguardar isso Então é isso, pessoal Vocês também estão ansiosos aí Pela chegada do modo Ghost no Ghost Recon Breakpoint? Ele tá chegando, né? Então compartilha esse vídeo aí Para fazer chegar o conhecimento deles E fortalecer ainda mais esses pedidos Você também pode fazer os seus pedidos Ou reclamações diretamente Nos fóruns oficiais da Ubisoft Ok? Mas me digam aí Vocês curtiam o modo Ghost No Ghost Recon Wildlands? Acham que o modo Ghost Do Ghost Recon Breakpoint Vai ser realmente desafiador Como parece ser? Comenta aí embaixo, beleza? Se quiserem ajudar o canal financeiramente Tornem-se membro Clicando no botão aqui embaixo Seja membro, beleza? Valeu, falou E até a próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4